Agora foi liberado a utilização das vacinas nas clínicas privadas, vai ser um complemento. Importante ressaltar, a única arma contra o vírus foi a vacinação. Continua sendo a vacinação e continuará sendo no futuro. Então, evidentemente, quanto mais a população se vacinar, mais protegida ela estará. Não só para a Covid, como para outras viroses também. Então é importantíssimo, é um complemento do setor privado ao setor público.